Vamos de história? Vamos de história, né? 1992, antes do Paulo Roberto Prestes estar aqui, ficou namorando a taça, ele foi o capitão, tem uma foto histórica do Paulinho levantando a taça, vamos reproduzir ela aqui hoje, não sei se ele vai aguentar carregar, mas a gente vai tentar, a gente ajuda. A gente tem um áudio bem especial, que é a narração daquele momento, Atlético e Olímpia, o Galo em 2013 foi campeão da Libertadores contra o Olímpia, que o torcedor mais novo se lembra, mas o primeiro título internacional do Atlético foi em 92, justamente contra os paraguaios. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir esse áudio, o pessoal já está preparando para a gente, então vamos acionar o Paulo Roberto. Paulinho, eu queria que você falasse para o torcedor a importância da Copa Comembol na sua vida e o que ela representou naquele momento para o Galo. Olha, era o primeiro campeonato que o Atlético participou, sul-americano, quer dizer, houve realmente uma concentração maior, um foco maior em cima dessa Copa, a gente realmente não sabia o que a gente ia ter pela frente, porque a gente não conhecia realmente o futebol sul-americano, a gente não tinha tanta ideia dos times que estavam jogando, a não ser os times mais famosos, nós começamos pelo Fluminense, depois começamos a pegar os times sul-americanos. O que a gente fazia? A gente estudava sempre a equipe, uns 30 minutos de jogo, via quais as características do time, a gente não tinha também o que seria o estádio do adversário, questão de público, pressão, a gente não tinha muita noção do que ia encarar nesse campeonato, mas nós fomos passo a passo alcançando as metas e eu me lembro que o Procópio Cardoso, que era o treinador, era um cara muito centrado e ele pedia muito para a gente ter realmente essa ciência do que a gente ia enfrentar, que a gente tinha que se doar um pouco mais cada um e eu acho que isso que aconteceu, foi passo a passo. Nessa campanha aqui, o nosso Alexandre Simões, que é a nossa sincopédia aqui na Itatiaia, hoje ele buscou para a gente as campanhas do Galo, em 92, Paulo, foram oito jogos, quatro vitórias, teve um empate e três derrotas. O artilheiro do time foi o Ailton, ele fez seis gols, o Galo fez 15 nesse torneio de 92, sofreu sete, então teve um saldo positivo de oito gols. Para você, qual foi o jogo mais marcante, especial, foi da final ou teve algum outro? Ah, eu acho que a final foi pesada, principalmente o jogo aqui. Sim. Porque o primeiro tempo estava chovendo no Mineirão, eu lembro, e o Olimpia tinha um ataque muito perigoso, o tal de Sanabra e outro atacante lá, os caras muito rápidos. O Ekocheia no gol. É, o Ekocheia no gol, quer dizer, era uma equipe muito pesada. E nós sentimos realmente o início do jogo, eles vieram para cima, como eu te falei, a gente não conhecia direito, eu sabia que o futebol sul-americano é mais pegado e tal, mas realmente era um time de qualidade esse do Olimpia, e surpreendeu a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que a gente começou a se soltar mais, né? Falaram, ou a gente tem que fazer o resultado também, né? Porque senão o jogo de volta lá. E eu acho que isso que aconteceu, foi uma noite brilhante para nós, o Negrini acabou fazendo os dois gols, dando aquela vitória, em uma certa, não digo tranquilidade, mas você com dois gols de saldo, foi o que fez a diferença lá no final. Aí então...